Música Bem, pra você que tá curtindo o Geração, vamos aquecer as turbinas? É, tem uma super dica de um drink sensacional com meu amigo Brian e você curte agora. Drink na tela do Geração Gazeta só pra vocês, hein? Cá estou eu aqui no restaurante cubano degustando uma boa bebida e olha, se segura você que tá do outro lado porque tem novidades aqui no restaurante cubano. Hoje eu tenho o prazer de apresentar pra você que curte o Geração um novo prato que vai ser lançado aqui no restaurante cubano e um super drink pra você. A partir de agora, se segure no sofá porque tá começando o gourmet do Geração e pra começar com o estilo lá em cima, vou preparar um drink junto com aquele cara que tá ali. Mostra o cara ali. Aquele cara que tá de costas, que é o Brian, que acabou de chegar de férias. Brian, meu brother! Como que tá, bandoleiro? Ai, bem, bandoleiro, bem. Olá, minha família de Acre. Como é que foi de férias? Ai, muito boa, as férias maravilhosas. Sempre é bom pegar uma férias depois de muito trabalho. Vamos preparar um drink hoje pra quem tá em casa pra começar essa sexta-feira já legal. Vamos preparar um drink fácil e bem gostoso e especial para todas as mulheres. Qual o nome do drink? É, se chama Havana Fresa. Havana Fresa? Sim, que é com morango. No espanhol é horrível. Fresa Havana, o mesmo, morango Havana. Havana é a capital de Cuba. Certíssimo, vamos embora então, vamos nessa. Vamos embora. Olha, já estão aqui as paradas que ele vai precisar pra fazer o drink. É isso? Isso. É bem fácil. Pois, nós estamos trabalhando com um rum cubano. Certo. Havana Club, me entende? Três anos. Isso é um suco já feito já de morango. Seja. De as mesmas frutas frescas. Me entende? Leite condensada e hielo. É bem fácil. Podem fazer o mesmo com rum, cachaza, boca, com qualquer ingrediente. Uma corteira. Seja tu. Colocamos hielo. Ok. Leite condensada. Leite condensada. Rum. 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 Continuamos com o suco. Certo. De morango. Certíssimo. Tudo vai na coqueteleira. Tudo vai na coqueteleira aí. Agora, vamos lá. Balança. Pronto o drink? Pronto o drink. Fácil e rápido para meus amigas de agro. Coisa de louco. Agora sim, vou provar. Posso provar? Bailar. Hum, maravilhoso, Levan Negreiros. Hum, adoro morango. Agora é o seguinte. Você que acabou de curtir um drink aqui comigo no restaurante cubano, se segura, porque a partir de agora, caneta e papel na mão, começa o gourmet do Geração Gazeta. Que mesa bonita, Brian. Viu? Aqui estou preparado, especial para a família agriana. Vamos lá. Mira. Estamos aqui aqui na mesa. Mira. Mira é óleo? Mira é óleo aí. Certo? Olha, um filé fresco. Um filé fresco? Sim. Camarões. Hum, camarões. Sal com pimienta. Sal com pimienta. Eh, crema de leite. Crema de leite. Ah, óleo. Óleo? Eh, champiñón. Champiñón. Lembra aqueles negócios que pega no meio da mata? Isso. Manoé, é champiñón. Champiñón. Certo? Pimentão vermelho. Pimentão vermelho. Para ser uma salsa. Certo. Pimentão vermelho, cebola. Cebola. Queso. Pimentão vermelho com um diente de alho. Tomate. Comenzamos com a hacer la salsa. Certo? Começamos a fazer la salsa. Tomate. Primeira vez que vejo bater tomate. Tomate. Cebola. Cebola. Queijo. Queijo. Está certo. Sí. Vai. Queijo. Certíssimo. Pimentão é muito bonito, né? Pimentão. Vamos a picar um pouco de pimentão. Certo? Para que seja mais fácil. Ok. Picar um pouco do pimentão. Para que seja mais fácil. Deliguar. Certo. Não entendi nada. Mas tudo bem. Deliguar. Deliguar. Se cortar o pimentão. Se coloca no leitificador. Litificador. Linguificador. Linguificador. É. Se foi certo, beleza. Foi errado. Crema de leite. Crema de leite. O que eu fico falando? Se eu saio daqui, bandoleiro falando todo o tempo assim. Sal e pimenta. Sal e pimenta. A gosto. A gosto. Certo? E vino branco. E o quê? Vino branco. Vinho branco. Isso. Certíssimo. Se bate durante o tempo. Não. Até que esteja tudo bem misturado. Certo. Na minha casa, isso aqui, quando eu faço, se chama gororoba. Gororoba. Ah, não sei como gororoba é isso. Nunca escutei na minha vida. Vamos lá, então. Agora vamos a passar de las peças. Certo? Vamos a usar sal. Certo. Sal e a gosto. E pimenta. E pimenta. Sof. Se vai cozinando. Certo. Vamos a fazer outra coisa aqui. Ok. Vamos a passar a fazer o camarão aqui. Ah, tá. Agora é hora do camarão. Isso. Vamos chá-lhe também um pouco de manteiga. Vale pimenta o camarão um pouquinho. Certo? Camarão bonito, hein? Isso. Você pega o camarão antes de que fuja. Direto na frigideira. Direto aí. Eu não sei se o nome hoje em dia é frigideira. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Um pouquinho de alho. Certo. Um pouquinho de alho. Um pouquinho. Champiñón. Champiñón. Um pouquinho de... Só um pouquinho de vinho. De vinho. Um pouquinho. E... E... E? La salsa. La salsa. Vai direto a salsa aí. Já teníamos isso. Certo? Não esquecesse o peixe não, né? Não. Ok. Cara, e fica bonito, hein, cara? Vamos passar agora, passo a passo. Vamos de passo a passo. La salsa? Sim. Cebola, trae cebola, habichuelas, cenouras, repol... Olha, gizalina! Lembra que esse prato tira o azar da pessoa inteira, faz com que o ano seja maravilhoso. Aí mesmo. Começando o ano... Começando o ano com... Diz que as chicas vêm tudo atrás. Isso. Rapaz! Parece comida chinesa, japonesa, mas não é. É cubana. São umas verduras salteadas. Salteadas. Não te digo... Porque se tarda, se tarda muito... Mira, não vuelvo... Agora vamos lá. Para aí, Poguito. Posso fazer um pedido? Sim, sim, sim. Bruno, corre a carrete, Marte, Maria... Enquanto a batata vai fritar, é isso? Aí, aí, Maria, Maria, Maria. Vamos... Vamos a fritar esta batata... Que está na guardição. Então é o seguinte, enquanto a batata frita, eu espero você ali na mesa para degustar esse prato maravilhoso. Combinado? Combinado. É isso aí. Combinado. 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 Esse foi o Gourmet do Geração. Tô com a boca cheia, falta de educação. Mas tá uma delícia. Coisa de louco, Brian. Coisa de louco. Obrigado, irmão. E convido o pessoal para vir conhecer quem não conhece ainda. Os convido ao povo de Acre, a cidade que nos acogiu com muito carinho, a que venham aqui a conhecer o restaurante Sabor Cubano, de terça a domingo. Parece um político falando. Obrigado, Brian. Esse foi o Gourmeto de Geração. Espero que vocês tenham curtido. A gente se encontra na próxima semana. Um beijo, um abraço, tchau, tchau. Valeu, galera. E aí, tá curtindo? Tá ligadaço? Fica sentado, relaxa, porque agora eu vou pro comercial e prometo pra você que eu volto rapidinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri